Olha, olha, tá chorando. Judiação, gente. Ó, judiação. Fala pro povo, por que você tá chorando? Tá bravo assim, porque a gente tá aqui brincando, ó. E aí, por acaso, ele viu meu chinelo no chão, né? E o mais gostoso é pegar o chinelo e colocar na boca. E aí ele ficou bravo porque eu tirei o chinelo da onde ele queria pegar. Olha lá, olha. Tá todo mundo olhando pra você. Não pode, filho. Melhorou? Passou o pitil? Ai, tá meu peito. Machuca. A gente tá aqui brincando, gente. Esses são, assim... A hora que eu vou fazer ele dormir durante o dia ou durante a noite... E essa hora de brincar com ele são os melhores momentos do dia pra mim. São as melhores coisas que eu vivo na minha vida. Porque... Porque é muito gostoso fazer ele dormir. Ele só dorme no meu braço depois que eu coloco no berço, né? E ali eu fico participando de tudo. Todas as etapas das respirações dele. Até ele entrar num sono mais profundo. As carinhas dele. Eu brinco muito com ele. Quando dá hora dele acordar, eu começo a cheirar ele. Aí ele fica assim, fazendo manha, sabe? E aí eu acordo ele com um monte de calinho, de beijo, né, filho? É muito gostoso. Tem horas, tem cochilos no dia. Cochilos não, né? Ele dorme duas vezes durante o dia. E nessas duas vezes é entre uma hora e uma hora e meia cada sono desse. Então é esse período que ele fica no meu braço. Porque ele dorme no meu braço. Ele pensa que eu não tô de olho nele. E ai, gente, ai, são os melhores momentos da minha vida. Falei pro Michael que eu quero mais uns desse. Ele fica doido. E eu quero isso de novo pra minha vida. Daqui um tempo. Tô curtindo muito a maternidade. Eu tô amando. Tô amando esse pequenininho aqui, olha. Né, pequeno? Mamãe. 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 Cucuco. Vem cá, vem cá. Ele tá numa fase tão legal, sabe? Ele tá mostrando a língua. Ele fala não, assim, com a cabeça. Tino. Olha. Arteira. Aquela fase de pôr tudo na boca passou. Ele só coloca o que não pode pôr na boca, né? Então, assim, antes era qualquer coisa, qualquer brinquedo ia na boca. Agora não. Qualquer brinquedo. Agora ele quer pegar as coisas, né? Ele tá quase andando. E ele só quer colocar chinelo na boca. O chinelo vai direto na boca. É incrível. Mas os brinquedo, quase ele não coloca os brinquedos na boca mais. Já passou essa fase de tudo colocar na boca. Eu não deixo ele pegar no telefone, no tablet. Ele não pega normalmente. Mas, às vezes, ele pega escondido. Quando eu vejo, ele já tá com o telefone na boca. Perigoso. Fala, oi, gente. Vem brincar comigo. Oi. Oi. Vem brincar comigo. Oi. É, vem brincar. Vem brincar. Oi. Quero mais uns bebezinhos desse pão. Falei isso pro Michael esses dias, né? Falei assim, amor. Eu quero mais neném. Calma. Cria. Ó, olha. Caiu. Oi, oi, oi. Respira. Passou. Ele, calma. Cria o chin primeiro. Depois você pensa nisso. O chin nem nasceu direito. Eu falei, ah, mas já tô... Eu já tô pensando em daqui uns dois anos. Já tô me preparando, né? Vamos ver se eu consigo convencer o papai. Olha... Filho, dá tchau pra turma. Fala tchau, turma. Tchau. Cucu. Aqui, ó. Tchau.